A presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biomédico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. Suspendemos a reunião por alguns minutos para que possamos fazer alguns entendimentos. Entre os deputados. ...Pau de Belo Horizonte, publicado no Diário do Legislativo de 23 de fevereiro de 2024, prestando informações relativa ao requerimento 3.336 de 2023. Oficio da Agência Nacional de Telecomunicações, publicado no Diário do Legislativo de 12 de janeiro de 2024, prestando informações relativa ao requerimento de comissão 3.782 de 2023. ...Publicado no Diário do Legislativo de 1 de março de 2024, prestando informações relativa ao requerimento 4.579 de 2023. E-mails encaminhados pelo Fale com as comissões dos seguintes cidadãos. ...O senhor Warley Rodrigues Soares, solicitando urgência na reparação da ponte sobre o rio Catitu, na BR-122, no norte de Minas. Do senhor Rafael Morador de Diamantina, solicitando seja finalizado o asfaltamento da LMG-735, no trecho entre Diamantina e Milho Verde. ...Senhora Eugênio Castro, solicitando seja regulamentada áreas para embarque e desembarque de passageiro nas regiões próximas à escola. Matéria recebida e designação de relator. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 1208 de 2023, no primeiro turno, deputada Maria Clara Marra. Projeto de Lei nº 1229 de 2023, no primeiro turno, deputado Celino Centro Celma. Projeto de Lei nº 1584 de 2023, no primeiro turno, deputado Tiago Cota. Projeto de Lei nº 1717 de 2023, no primeiro turno, deputado Charles Santos. Segunda parte da primeira ordem do dia, primeira fase. Passa-se a fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.885 de 2022, primeiro turno. Institui a política de incentivo à segurança dos mototaxistas e motofretistas e de renovação de frota de motociclistas utilizadas como ferramenta de trabalho no âmbito do estádio e da outras providências. Autor, coronel Sondro. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Estou em condições, presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Cumprimento também o nobre deputado Raul Belen e a todos que nos acompanham. A proposição em epígrafe de autoria do deputado coronel Sondro traz dispositivos voltados para a priorização pelo Estado de ações de incentivo ao aumento de segurança no trabalho dos mototaxistas e motoboys. Entre essas ações estão a veiculação de campanhas educativas para a prevenção de acidentes e o desenvolvimento de programas de acompanhamento e tratamento às vítimas. O projeto prevê também o incentivo à formação profissional desse público e a possibilidade de criação de medidas de incentivo fiscal para a renovação de frota. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, ponderou que seria necessário tornar mais claro o objetivo do projeto, que não é propriamente instituir uma política pública, mas sim criar novas diretrizes a serem observadas e seguidas pela administração pública na sua atividade administrativa de instituição e implantação da política de educação e segurança no trânsito. Além disso, observou-se que, como já existe lei estadual que disciplina a promoção da educação para o trânsito no Estado, é mais apropriado que o tema proposto seja inserido no diploma legal pré-existente. Por esses motivos, conclui para a apresentação do substitutivo número 1. A norma que receberia os dispositivos no projeto em análise é a Lei nº 19.574, de 2011, que dispõe sobre a promoção da educação para o trânsito no Estado. Embora concordemos com os posicionamentos da comissão precedente, entendemos que, pelo fato de a educação e a segurança no trânsito serem faces da mesma moeda, da mesma política pública, seria importante alterarmos a emenda dessa lei. Assim, aspectos já presentes na lei em vigor, bem como aqueles que ora se pretende incluir, estariam mais bem abrigados na Lei nº 19.574, de 2011, a partir de alteração em sua emenda, para tratar de forma conjunta a educação e a segurança no trânsito. Por esses motivos, oferecemos o substitutivo número 2, consolidando as observações trazidas neste parecer, bem como naquele da comissão jurídica. Diante dos postos, senhores, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.885, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado a seguir. Substitutivo número 2, altera a Lei nº 19.574, de 16 de agosto de 2011, que dispõe sobre a promoção da educação para o trânsito no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 1º da Lei nº 19.574, de 16 de agosto de 2011, passa a vigorar acrescido os seguintes incisos 6, 7 e 8. Artigo 1º, inciso 6, promoção de ações, atividades e projetos específicos de educação para o trânsito voltados à prevenção de acidentes envolvendo motociclistas e o aperfeiçoamento da segurança dos serviços de mototáxi e de motoboy. Inciso 7, estímulo e valorização da adoção de incentivos fiscais, tributários e creditícios voltados à renovação da frota de motociclistas com o intuito de melhoria da segurança no trânsito. Inciso 8, estimulo a adoção de adoções de ações e projetos específicos de educação para o trânsito voltados ao acompanhamento e tratamento de vítimas de acidentes de trabalho com motocicletas. Artigo 2º, a emenda da Lei nº 19.574, de 16 de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação, dispõe sobre a promoção da educação e da segurança no trânsito do Estado. Artigo 3º, esta lei entrevigou na data de sua publicação, é o relatório, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Charles. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado, o parecer. Projeto de Lei nº 462, de 2023, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação da pessoa com transtorno do aspecto autista, TEIA, e a promover campanhas de conscientização sobre a pessoa com TEIA no trânsito. Autor, deputada Lohana, relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator, deputado Charles Santos, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, Sr. Presidente. De autoria da deputada Lohana, o projeto de lei nº 462, de 2023, visa autorizar o Poder Executivo a fornecer adesivos para carros com a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, TEIA, e a promover campanhas de conscientização sobre pessoa com TEIA no trânsito. Segundo argumento, a autora, abre aspas, sabe-se, por exemplo, cerca de 90% da população com TEIA possui alterações sensorio-perceptuais, principalmente a hipersensibilidade sonora, que afeta em torno de 63% dos autistas. Sabemos que não é possível, nem desejável, manter em redoma os indivíduos que têm TEIA, o que inclui, em alguma medida, ajudá-los a enfrentar os ruídos decorrentes da convivência social, fecha aspas. Ainda, segundo a deputada, abre aspas, há, em contrapartida, uma série de ações que podem ser adotadas com a finalidade de fazer com que as pessoas autistas sejam poupadas de alguns ruídos, ou, no mínimo, mais bem compreendidas em suas reações a esses ruídos, fecha aspas. Sendo assim, informa que o projeto, ao propor fornecimento de adesivos que identifiquem a pessoa com autismo, visa contribuir para a melhoria de sua qualidade de vida, mediante colaboração dos cidadãos e das cidadãs, que deverão ser instruídos através de campanhas de conscientização pública para que sejam evitados. O quanto possível, ruídos sonoros intensos, como de buzinas, caixas de som, escapamentos adulterados, apitos, entre outros, que possam provocar mal-estar nas pessoas com TEIA. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que a proposição não contém vícios de competência, já que também é dever do Estado zelar pela proteção e integração social das pessoas com deficiência. No entanto, apresentou o substitutivo número 1, com o intuito de realizar adequações nos comandos que detalham medidas que invadem atribuições do Poder Executivo. Por seu turno, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência argumentou que concordava com os argumentos da comissão que a precedeu e com a solução de inserir a ideia central da proposta original em forma do objetivo na Lei 13.799, de 2000, que institui a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Entretanto, avaliou que ainda seriam necessários aprimoramentos no projeto em análise, do ponto de vista do mérito. Nesse sentido, explicou que, com a lei estadual que se pretende alterar, se destina a todo grupo de pessoas com deficiência, julgou conveniente incluir as pessoas com TEIA em um grupo mais abrangente, o das pessoas cujas deficiências acarretam hipersensibilidade sensorial, de modo que o comando fica mais abrangente e coerente com a lei em questão. Dessa forma, apresentou o substitutivo número 2. No que cabe a análise desta comissão, entendemos que a proposição é meritória e, como não há nenhum dispositivo na Lei Federal 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, que vede a colocação do tipo de adesivo proposto pela matéria em comento, não vislumbramos óbvices à sua tramitação. Por fim, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno, esta comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei em comento. Entendemos que as considerações tecidas, neste parecer, se aplicam também aos projetos de lei nº 525, de 2023 e 1.379, de 2023, uma vez que contêm disposições muito semelhantes àquelas apresentadas no projeto de lei nº 462, de 2023. Em face do exposto, senhores e senhoras, em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 462, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É este o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Charles Santos. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 1.293, primeiro turno, institui a política de conscientização para o trânsito e convivência harmônica entre veículos, automotores e ferrovias no Estado e da outras providências. Na ausência do relator, redistribuo a matéria ao deputado Raul Belém e indago se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Raul Belém. O projeto em análise visa instituir a política de conscientização para o trânsito e, convivência harmônica entre pessoas, veículos, automotores e ferrovias no Estado de Minas Gerais, possuendo em seus objetivos a promoção da segurança viária, a redução de acidentes e incentivo ao respeito mútuo nos modos de transporte rodoviário e ferroviário. Alega a autora da proposição, com propriedade, que muitas cidades têm seus núcleos habitacionais ao redor de estações rodoviárias e que o processo migratório, a movimentação de pessoas e cargas e o crescimento desordenado das cidades contribuíram para um cenário em que o transporte ferroviário e as pessoas estivessem muito próximos, de modo a exigir segurança e também uma cultura de valorização da vida. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, não vislumbrou impedimentos à tramitação do projeto, alegando que trata, sem linhas gerais, de medida respaldada pelos mais lídimos princípios de justiça social. Contudo, propôs um texto substitutivo para sanar alguns vícios de iniciativa presentes no texto original, para adequar a proposição à técnica legislativa e para excluir o dispositivo que propunha a definição de data comemorativa. Neste último caso, motivou sua opção o fato de haver rito próprio para esse tipo de matéria. De nossa parte, entendemos que a sugestão ofertada pela Comissão Jurídica é adequada e faz com que a futura norma, apesar de ter um caráter diretivo e não obrigatório, possa induzir políticas públicas adequadas, com vistas à redução da acidentalidade nas interseções das ferrovias com as rodovias e as vias urbanas e das travessias de pedestres sobre ou sob rodovias existentes no Estado. Vale destacar que o transporte ferroviário foi o escolhido para esta Comissão de Transporte como seu tema em foco dos anos de 2023 e 2024, nos termos do direcionamento estratégico desta Casa. A aprovação da matéria, assim, além dos seus métodos próprios, vale o encontro das ações que ora estão em desenvolvimento. Pelos motivos expostos, somos favoráveis à continuidade da tramitação da proposição, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.293, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Raul Belém. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 1.312, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação dos trechos das rodovias LMG 748, MG 223 e MG 414, especificadas e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Araguari, às áreas correspondentes. Autor, deputado Raul Belém. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao deputado Charles Santos, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Senhor presidente, faço questão de falar da minha honra aqui de seu relator, do nobre colega deputado Raul Belém, presente hoje aqui conosco nesta comissão. De autoria do deputado Raul Belém, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Araguari. A proposição em estudo determina a desafetação dos trechos da rodovia LMG 748, compreendido do entrocamento com a BR-050 ao quilômetro 4, da rodovia MG 223, compreendido do entrocamento da rotatória das avenidas Meloviana com a avenida Walter Nader, do quilômetro 109 ao quilômetro 112, com 3 quilômetros, e da rodovia MG 414, compreendido do quilômetro 7 ao quilômetro 9, de 2 quilômetros, e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Araguari, a fim de que passem a integrar o perímetro urbano do município para a instalação de via urbana. O município de Araguari, potencialmente donatário, em manifestação, defendeu a municipalização desses trechos e apresenta detalhamento com vistas à sua correta identificação. A Comissão de Constituição e Justiça baixou a matéria em dirigência à Secretaria de Estado e Governo, SEGOV, para que se manifestasse a respeito dela. Em resposta, o órgão enviou a esta Casa os posicionamentos da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, CINFRA, e do Departamento de Estradas de Rodagem, DRMG, por meio dos quais se manifestaram favoravelmente à pretensão da proposição. De posse dessas informações, e na sua competência regimental, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, entre outras ponderações, que a transferência dos citados trechos ao município de Araguari não implica alteração em sua natureza jurídica, bem de uso comum do povo, mas tão somente na sua titularidade, pois passam a integrar o patrimônio municipal. Contudo, elaborou o substitutivo número 1, com o propósito de adequar o texto da proposição à técnica legislativa. De nossa parte, senhor presidente, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega à discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu perímetro urbano, assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não vemos óbvices para que a matéria prospere, uma vez que os trechos rodoviários continuarão como via de passagem pública e terão sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1312, de 2023, no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, é o parecer, presidente. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, aprovado o parecer. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 5.877-2004, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, pedido de providências com vista à manutenção da MGC-122 na região de Janaúba, dadas as más condições da via. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 5.878-2024, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de providência com vista à manutenção da MGC-352 no trecho que liga os municípios de Martinho Campos e Abaeté, dadas as péssimas condições da via. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento 7.472-2024. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, alínea 3, letra A do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem infra e ao Departamento de Edificações de Estrada, DR, pedido de providência para a realização de obras de manutenção e reparo na rodovia MG10, especialmente o trecho que compreende o entorno da cidade administrativa de Minas Gerais. Deputado Charles Santos. Também de autoria do deputado Charles Santos, o requerimento 7.471 requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade sem infra e ao Departamento de Edificação de Estrada e Rodagem, DR, Minas Gerais, pedido de providência para a realização de capina melhoria das placas de sinalização na rodovia MG424, o trecho que liga o município de São José da Lapa ao município de Pedro Leopoldo. Da mesma forma, de autoria do deputado Charles Santos, requerimento 7.470, o deputado requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem, DR, pedido de providência para a realização de capina melhoria e placas de sinalização na rodovia MG10, especialmente o trecho que compreende o entorno da cidade administrativa de Minas Gerais. Requerimento da deputada Lohana, de número 7.449, de 2024, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, pedido de providência para que sejam realizadas obras de recuperação e recapiamento urgente na MG122, especialmente no trecho localizado na região norte de Minas, próximo à cidade de Monte Azul. O recapiamento da rodovia não apenas melhorará condições de tráfego e segurança, mas também contribuirá para o desenvolvimento econômico e social da região, facilitando o transporte de produtos agrícolas, acesso a serviços básicos e deslocamento dos moradores e trabalhadores. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.